Fala pessoal, tudo tranquilo? Esse vídeo aqui que eu tô começando agora, na verdade é mais uma despedida da minha aventura que vocês acompanharam aqui pelo canal indo até o Oiapoque, a cidade mais ao norte aqui do Amapá e leva a fama de ser a cidade onde o Brasil começa, né? O pessoal fala, Oiapoque, aqui que o Brasil começa. Enfim, eu tô aqui mostrando pra vocês aqui, ao fundo aqui eu já tô na estrada, voltando do Oiapoque, vou até Macapá e lá é Macapá que eu vou pegar o avião e Macapá, pra quem não sabe, é a capital do estado e só lá que eu tenho condições de pegar o avião pra voltar. Enfim, eu tô aqui bem no meio do mato mesmo, bem no meio do estado não tem nem estrada de asfalto, a estrada aqui é de barro mesmo e é uma aventura muito bacana, é muito legal, foi uma experiência bem louca mesmo ter chegado aqui e já tô me despedindo eu vou fazer esse vídeo aqui e vou complementar com algumas imagens da estrada pra vocês acompanharem aí são mais de 63 pontes, só pra vocês terem uma ideia e tem parte asfaltada, mas é muito pequena e tem parte também de barro, conforme eu falei enfim, é uma aventura mesmo é pra quem tá afim de desbravar esse Brasil aí no meu caso, que eu tô viajando a trabalho que eu tô mostrando meu trabalho meu DJ set, né? pelo interior, pelas cidades do Brasil enfim, mostrei, o evento foi um sucesso vocês já acompanharam aqui no canal e agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha volta quem tiver curiosidade e quiser ver também o vídeo da minha vinda pra cá eu vou filmar agora a volta, mas quem quiser ver a vinda foi bem interessante também pelo fato de ter sido de madrugada coisa de louco mesmo tem umas cenas lá que eu mostro pra vocês onde com a luz desligada, não aparecendo nada, nada, nada é um negócio bem louco mesmo uma experiência bem bacana que eu tive que eu vou levar essa experiência aqui pra minha vida enfim, pessoal espero que vocês tenham gostado acompanhem aqui eu vou finalizar o vídeo com algumas imagens da estrada e lá em Macapá eu finalizo chegando na cidade mostrando pra vocês, tá bom? um abraço pra todos e até daqui a pouco fiquem ligados aí no canal paramos aqui na estrada pra almoçar olha a galera que tá comigo aqui olha o Dudu se ajeitando ali dá um alô aí vamos todo mundo pro YouTube agora um mundo enchendo o bucho enchendo o bucho no meio do... como é que chama aqui? como é que é a cidade? estamos no primeiro do Caciporé primeiro do Caciporé é alguma tribo indígena, eu não sei o cara aqui manja mais do que eu daqui a pouco a gente continua a viagem aí bora Dudu é nóis vamos lá galera uma lua aí pra galera de Belém preparado olha o cara aqui olha o cara aí já tu dá super rica ele já ficou do estado já entendeu? não, não, não tem uma capa lá deixa aí deva o dinheiro que eu te dei se eu for a raça vai Dudu, treme aí treme aí é só em mais uma produção vai a Fernanda começou lá do o governo fez lá né galera tá vendo que a minha cara dela não? tá com o narizinho dela aí eu quero ir por aí foi aqui que eu dei no carro da Federal da LH eles entraram ali no começo eu vinha descendo bateu nas minhas duas portas eu vou dar pra você foi é porque não dá pra saber já tá descendo uma vez mas eu certo de eles ter descido lá e olhado pô não, foi se eu tivesse dentro de casa eu tava descendo e falo é, eu tava dez anos meter a cara com medo de ir lá, cara não, pô não, não é que eu não não, 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 não eu sei isso que eu tô te falando eu sei que não falou nada pelo fato de que o cara lá pois é, eu não falei nada não não ela seca, né querido não, 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 não não, 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 não você sabe eles vão fazer as coisas sabe ser amigo terminando aqui 112, Dudu 113 113 quilômetros de chão e agora a gente tá voltando aqui pra o asfalto tá feliz, Dudu? tranquilo 100% o show também foi 100% todo mundo alegre beleza todo mundo feliz resultado 100% Dudu feliz contratante feliz asfalto chegando muito trabalho aí mas foi sucesso tá feliz, Cláubin? tô, ajudei ele tá feliz, é? foda não, 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 não mais ou menos aniversário antes, tá feliz? pronto, voltou pro asfalto ae, uma salva de bala vai dar PT vai dar PT vai dar PT vai dar não, eu acho não ainda eu acho que ia passar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL